A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se clamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder e Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu depois de quatro dias Que Lázaro morreu naquela tua filha Já não existia uma esperança Mas para Jesus a esperança E com Ele mesmo quem falou que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse que Lázaro Se tem Lázaro Ele foi quem apareceu A minha multidão Ele vai além da predestina Quando Ele vem da sua filha Quando Ele tem a sua mão Quando o Senhor não tem saída Quando a morte deixa a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo E o seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu depois de quatro dias Se Lázaro morreu naquela tumba fria Já não existia uma esperança Uma solução Sim, foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele se viveu aquela multidão Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele esteve a sua mão Quando Ele esteve a sua mão Quando a morte deixa a vida Quando a morte deixa a vida Ele ainda tem a solução Aleluia Louvado seja o Senhor Amém Oh, cadê o Senhor?